Fala só, oi 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 Fala Não estou ouvindo nada que você está falando O que? Fala O Xpermieta O que está fazendo? Achei Oi O que? O que? O que? O que? O que? Ele Eu vou ver se eu não vou te buscar. Pada puta. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado para ação hostil. Dispositivo ativado. Rebondo carregadores. Rebondo carregadores. Rebondo carregadores. Posicionando guia. O C4 foi essa ai? E a parte? Caralho, é um bichão mesmo ai Não tiver como você me chamar de bicho do mato, mano Mano, desceram um, mano Desceram um, é isso, isso ai mesmo O Guerreiro Aonde? Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Os caras aqui, mano Ai caralho Nossa, errei tudo, mano Minha missão bem sucedida Strong neck Se foda Cadê o menino esse? Alimento Precisamos encontrar a bomba Precisamos encontrar a bomba Não é em cima Oi Valky O Drone localizou uma bomba Tem caíde Na onde que é? No trem Vou levar meu drone lá pra cima Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos O desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Aos Vocês acharam uma bomba? Aos caras jogam a câmera aqui pra fora e... Já vê Calma aí, eu vou chamar a atenção na janela e você come ele pelo Natal. Corredor, corredor, peguei. Era o dock? Ou tem mais? Dronando pra você. Tem mais. Mano, no Natal a gente não tem mais ninguém, hein? Deixa eu ficar em cima desse bagulho aqui, não dá não. Dronar um bar agora. Nossa, cheguei a atirar nela mano, tá meia vida a Valkyrie embaixo. Se vier da escada vermelha eu aviso. Beleza. Nossa mano. Já preparei o dispositivo. Ah, tem uma mira véi. Tá bom B. Ela é muito boa. Cê rushou no bomb mano. Plantando. Desativador pronto e ativado. Tá lá na escada véi. Estada agora. Um inimigo restante. Estada, estada. Muita ali X cara. Morre eu só é X que. Mas. Por que você tá avulsando mano? Deixa o cara véi. Deixa o cara véi. Deixa o cara. E nem tão a gente com ela. Ahn boa. Caralho mano, agora você atingiu o psicológico do cara 10 segundos de porrada você não aguenta, 10 segundos de porrada você não aguenta, mas na mão Pior que ele aguenta hein mano, pior que na porrada o bicho é bom mano, talvez se chamasse ele no x1 aqui no rainbow acho que ele ramelava, eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo velho Mas não é por isso que eu vou te desmerecer, é verdade, mas eu só agradeço velho, valeu Eu tô falando de time, nem sei quem é, porra, eu vou te dizer Mano, o que que fala disso, você é da onde cara? Eu sou do barilho, eu sou do barilho Você é da onde? Relaxa guerreiros Oh, como é que é nome desse bicho aí? É Manoel né, Manoel, beleza Você tem mole, você tem mole, voz de que? De velho né, mas o tamanho ainda te sustenta, o que você tá falando? Quem dera sustentasse, quem dera Não, quem dera não, te sustentar mesmo, fazer o que? Não estudar direito E o patch de ano, dá isso Claro, com certeza O patrão vestibulado Estudou Tem dinheiro pra comprar você e sua família inteira Tem sim, relaxa, onde você mora? Seu nome vai mudar agora, você estimula Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? Na casa do caralho Não, beleza Oh, quebraram o sapão em cima aqui, ó Tem, tem ingo mine lá Eu vou mexer pra apagar a tua família inteira, mano, então é desculpa Ô Manoel, mostra que tu é bom aí, mata os cara pra mim, porra, por favor Ai, pai, você que mora da chefe Vai lá, ricão Tu não é rico não? É elite os caralho aí Tem mole, que rico Já caiu Já caiu Eu vou te ajudar Calma Óle definição Olha já,acă�� way Seguindo já O fuzido está em cima ainda. Tem um cara nessa janela e tem um na escada vermelha em cima. O fuzido está 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 em cima. Ele tá só em cima e na direita Direita, ó, banga tudo em direita Inimigos neutralizados, aliados venceram Boa call Bela call, velho Mano, vou fazer um xixinho ali, já volto Feitando, velho